E atenção pessoal para esse vídeo, a Nubank está bloqueando cartões de clientes pelo simples motivo, tá galera? Vou compartilhar com vocês um print recebido lá no grupo do WhatsApp aqui do nosso canal, então fique atento aí nesse vídeo, se você tem conta aí na Nubank, cartão de crédito e empréstimo, tá? Com certeza esse vídeo vai ser bem útil para você, principalmente que tem empréstimo na Nubank. Mas antes de começarmos, já quero pedir o like nesse vídeo se você gosta das informações referentes à Nubank, tá? De modo geral. Aproveita também para se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Fazendo isso você não paga nada, fica muito bem informado e ainda ajuda o canal a crescer cada vez mais e trazer conteúdos para você. Bom galera, antes de compartilhar com vocês o print que eu recebi lá no grupo do WhatsApp, eu quero informar que aqui na descrição desse vídeo vou deixar alguns links para abertura de contas mais cartões de crédito que estão com uma ótima taxa de aprovação nessa reta de final de ano, tá bom? Vou deixar também disponível o meu e-mail para você solicitar o seu convite para o cartão de crédito Trig. E se você não participa do nosso grupo do WhatsApp, o link vai estar na descrição desse vídeo para assim que terminar você entrar e participar. Lá você tira suas dúvidas a respeito de cartões de crédito, contas digitais, empréstimos, aumento de limite e muito mais. Lá você pode estar trocando uma ideia bem legal com os demais participantes do grupo. E agora eu vou deixar na tela para você a notificação que o Nubank está enviando para alguns dos seus clientes em relação ao bloqueio do cartão de crédito, tá bom? Tá aí na tela para você. Seu cartão Nubank foi bloqueado. Seu cartão de crédito foi bloqueado. Vocês podem ver aqui a barrinha preta. E aqui ele fala o nome da escrita e diz o seguinte. Seu cartão foi bloqueado, pois não reconhecemos o pagamento do seu empréstimo. Então galera, essa é basicamente a notificação que a Nubank está enviando para os clientes que tem empréstimo aí com eles, tá? E de repente começou a atrasar uma parcela, eles já estão infelizmente bloqueando o cartão de crédito roxinho, tá galera? Então fique muito atento se você contratou algum empréstimo aí, né, por esses dias na Nubank. A nova política é que se você tiver com a parcela atrasada, infelizmente o seu cartão será bloqueado. É isso mesmo. Então se você não sabia, já fique aí ligado, tá galera? Já começa a tentar pagar esse empréstimo em dia para evitar o bloqueio do seu cartão de crédito. Se você conhece também algum amigo que tem conta na Nubank e empréstimo, já compartilha com ele esse vídeo, tá? E aproveita para comentar aqui abaixo se você também teve o seu cartão de crédito bloqueado por conta do atraso na parcela do empréstimo da Nubank. Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade e qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui nos comentários e assim que possível estarei respondendo cada um de vocês. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo, um forte abraço e a gente se vê na próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.